Unitel, isso é uma vergonha, Unitel, isso é uma vergonha que eu estou a ver aqui, isso é uma vergonha, um programa desse que é patrocinado pela Unitel e vejo um homem magro com roupa falsa, isso é uma vergonha, tira esta caderneta aqui, tira, tira a caderneta. Fui embarcar agora, camaradas João Lunes, deixei cair a Inglaterra, deixei cair a Inglaterra na festa de independência, Londres, Manchester, deixei cair a Inglaterra, camaradas João Lunes, perguntas quais são os homens aí dos serviços para a minha festa, não está a ver como é que a voz está, chamada Presidente João Lunes, parcia a Inglaterra, fui embarcar agora para Paris, estamos juntos. Estou na zona máscara de Paris, perci, eu vou jantar na Torre Eiffel. Prato vazio é 17 euros, prato vazio, não comete 17 euros. Estas são esses cantores, esses cantores que a vida é no Colombo, nunca mais entrei no Colombo, nunca quero entrar no Colombo, estou proibido eu próprio de entrar no Colombo. Qual não são cantores que vão, quando querem a fotografia para saber que está em Portugal, vão no Colombo. Depois me andam três chapéus, pai, vem o fulano. Eu desespero, por favor. Acabou, 20 mil pessoas nesse momento a ver o Trancafule, 20 mil pessoas, 20 mil pessoas, nunca aconteceu nenhum live em Cabo Verde, nem em Angola. Estou em Angola, sou tipo Beto Gangamba, não posso sair na rua. Vem, vem o povo, sou mau, sou mau. Vem o povo atrás de mim. Vem, 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 vem. O que você não se grita? O que você não se grita? Oi, você que não se grita? O que você não se grita? Unitel, isso é uma vergonha. Como assim? Unitel, isso é uma vergonha que eu estou a ver aqui. Isso é uma vergonha. Um programa desse que é patrocinado pela Unitel e vejo um homem magro com roupa falsa. Isso é uma vergonha. Tira esta caderneta aqui, tira. Não! Tira a cadeira da Unitero Tira a cadeira da Unitero Tira a cadeira Não, não Tira a cadeira Tira a cadeira Tira a cadeira da Unitero Tira a cadeira Vocês vão sofrir Não, não Chegamo no f... Tchau, tchau.